Marcelo Amil Oportunidades mudam a vida das pessoas. Vamos construir a Universidade Municipal de Manaus e garantir que todo manauara tenha acesso ao ensino superior. O ensino superior mudou a minha vida. Eu quero ajudar a mudar a tua também. Eu tô pedindo essa oportunidade de você. Eu sou Marcelo Amil, candidato a prefeito. Meu número é 65 e eu peço seu voto. Marcelo Amil